Música Tenente Coronel Zias, subcomandante do Corpo de Alunos do Instituto Militar de Engenharia, Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho, apresenta a tropa pronta. Tropa apresentada, pode prosseguir para a luz. Música Bandeira do Brasil, ninguém te manchará, eu vou no barulho, isso não consentirá. Bandeira do Brasil, ninguém te manchará, eu vou no barulho, eu vou no barulho, eu vou no barulho, eu vou no barulho. Música 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 A designação para a porta estandarte do IME, constitui uma homenagem ao aluno que mais tenha se destacado durante os três primeiros anos do curso de formação e graduação. Porta estandarte substituto, ao seu lugar... O estandarte passará das mãos do primeiro-tenente Fernando Satoshi Salada, do quinto ano do curso de Engenharia Mecânica de Automóvel, para o aluno Tiago Oliveira Juca Vasconcelos, do quarto ano do curso de Engenharia da Computação. Música Entrego o estandarte do Instituto Militar de Engenharia, Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho ao aluno Vasconcelos. Receba o estandarte do Instituto Militar de Engenharia, Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho. Música 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 Primeiro Tenente Salada, adjunto aluno de comando Parabéns pela honra de nos portar Bom dia! Bom dia! Senhor General de Divisão, Robson Santana de Carvalho, chefe de ensino, pesquisa, desenvolvimento e inovação do Departamento de Ciência e Tecnologia. Ao cumprimentá-lo, permita-me saudar as demais autoridades nominadas pelo cerimonial e cujas presenças emprestam brilho a esta solidariedade. Senhores antigos e eternos comandantes do INE, senhores oficiais-generais, senhores comandantes de organizações militares, senhores integrantes do INE, familiares e amigos dos novos alunos, senhoras e senhores, bom dia! Esta solenidade marca o ingresso dos novos alunos do Instituto Militar de Engenharia. São homens e mulheres, oriundos de todas as regiões do país, com histórias de vida e aspirações dispares. São egressos do ensino médio, da Academia Militar das Agulhas Negras e de universidades de engenharia que lograram êxito em nossos concorridos concursos de admissão. Conquistaram a honra de fazer parte da história do estabelecimento de ensino militar herdeiro da Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho. A primeira escola de engenharia das Américas e a terceira do mundo. Independente das origens e dos cursos que realizarão, saibam que frequentar os bancos escolares do Instituto Militar de Engenharia é uma oportunidade extraordinária, enriquecedora e instigante, mas também um grande desafio. Devo lhe alertar-lhes que a tarefa que lhes aguarda não será fácil, demandando foco, perseverança, dedicação e força de vontade. Porém, asseguro-lhes que todo esforço desse pedido será sobejamente recompensado ao cumprindo os respectivos cursos. Ao ingressarem na mais longeva e uma das mais tradicionais e melhores escolas de engenharia do país, vocês adquirirão competências, habilidades e atitudes essenciais para realizar carreiras brilhantes no campo da engenharia. Essa convicção é lastreada pela nossa longa trajetória de sucesso na formação de profissionais altamente cabalitados, em paridade com os egressos das melhores escolas de engenharia do mundo. Pelo vasto rol de realizações em proveito da soberania e do desenvolvimento nacional. Pelo excepcional corpo docente e de instrutores, pelo planejamento acadêmico cumprindo rigorosamente e pelos valores e princípios éticos e morais praticados em nossa instituição. Adicionalmente, ao ingressarem na escola de formação militar do Exército Brasileiro, vocês terão a oportunidade de servir ao seu país. Integrando uma instituição que participou ativamente da construção e consolidação do Brasil, que contribui para o seu desenvolvimento, coesão e estabilidade e que é responsável pela sua integridade, defesa e soberania. Alegrem-se, congratulhem-se, orgulhem-se, pois ingressar no Exército Brasileiro e no Instituto Militar de Engenharia é um objetivo ambicionado por muitos e desfrutado por poucos cidadãos brasileiros. Neste afazão, doravante, vocês passarão por um processo de socialização profissional, no qual se depararão com atividades complexas, jornadas extenuantes e aprenderão comportamentos apropriados à vida e aos costumes militares. Nesse processo, as atividades e as exigências cognitivas, psicomotoras e afetivas de cunho militar, incultirão em suas personalidades a coragem moral, o senso do cumprimento do dever, o espírito de corpo, o amor à pátria, o conto às tradições e o respeito à disciplina e à ararquia, princípios basilares de nossa instituição. Nossos símbolos, tradições, conquistas singulares e heróis serão lembrados em todos os momentos e o conjunto de crenças e valores serão de outubro também praticados. Dessa forma, paulatino e protestivamente será concebido em cada um de vocês o espírito militar. Esse processo será desenvolvido de forma silente durante vossas jornadas no índio, ao serem superados os inúmeros desafios, moldando um caráter vigoroso que não se esmaece por contrariedades e reveses, ao se despertar a força do ideal inabalável, instigando o cumprimento do dever, ao se conscientizar-lhe da importância da hierarquia e da disciplina, norteando o respeito às leis, aos costumes, aos chefes e às instituições, e ao desvelar a centralidade da lealdade, do espírito do corpo e da camaradagem, assimilando em pleimáticas qualidades de um soldado. Em suma, ao realizar os cursos do INE, vocês grangearão, primoroso e sofisticado, a caboço técnico, ao malgamândomo, a princípios basilares, valores éticos e morais que permeiam a nossa secular instituição. O início desse novo e venturoso ciclo de vossas vidas se dará em instantes, ao cruzarem simbolicamente, com vibração e entusiasmo e determinação, os portões do Instituto Militar de Engenharia. Antes de encerrar, gostaria de parabenizar os pais, familiares e amigos dos novos alunos. Indubitavelmente, os senhores foram fundamentais nessa conquista. Ao relembrar o sentimento dos meus familiares, em um momento assemelhado, avalio o imenso orgulho e a desmedida emoção que transbordam copiosamente em seus corações. Saibam que em nossa missão mais dobre, nosso principal legado é formar engenheiros militares, cada vez melhores, capazes de contribuir com a geração de capacidades militares do Exército e para o desenvolvimento do país, tornando-os aptos a suplantar os desafios e as incertezas de um mundo complexo e essa acelerada transformação tecnológica. E conscientes de que devem pautar suas carreiras praticando princípios éticos e morais consagrados pelo Exército Brasileiro. Dessa forma, manteremos a circular trajetória de sucesso de nossa instituição, iniciada em 1792, com a criação da Real Academia de Artilharia, Fotificação e Desenho. E honraremos nossas raízes mais profundas, germinadas nos rios de 1648, em Guaralapes. Gênese da nacionalidade e do Exército Brasileiro. Que o Senhor dos Exércitos nos ilumine e proteja nossos caminhos. Instituto Militar de Engenharia, berço da engenharia brasileira, centro de excelência, patrimônio nacional. Brasil, 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 Brasil! Aluno Rui Rocha, clave clare. Presidente, parabéns pela honra de portar os patrocinários e abrir, simbolicamente, os portões do Rio para a sua turma de sucesso. Recebo a chave do Portão das Armas do Instituto Militar de Engenharia, Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho. Oi! Vamos lá. 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 Vamos lá.